Olá pessoal, trago-vos aqui uma novidade da Fragras & Stuff. Vocês podem ver aqui o logotipo da marca, da distribuidora neste caso. A marca é Airdrop Gaming, isto é um hip-shot-dot, basicamente vai fazer de vossa mira, ou vai apoiar a vossa mira neste caso. Isto é um LED, como a Ventosa, vocês podem ver que isto até tem uma certa qualidade para o valor que está marcado. Também podem reparar que a caixa é de nível superior de qualidade comparado com as outras que andam por aí. Isto aqui vai-vos dar certas vantagens em termos de precisão, e diz outras situações que é reduzir o tempo de reação, entre outras situações que vocês vão verificar após usarem este produto. Vocês podem adquirir este produto na Fragras & Stuff. A Fragras & Stuff é uma distribuidora em Lisboa, que tem um dos melhores produtos que há no mercado, basicamente. Vou-vos mostrar melhor o que é que é isto. Como vocês podem ver, isto é um LED com duas ventosas e uma parte USB. Não há outra magia nisto, basicamente é isso. Vou fazer o unboxing, basicamente. Aqui vem os cabos, aqui estão os LEDs. E a parte USB, basicamente o USB que dá o power à luzinha. Deixe-me só tirar para vos mostrar melhor a qualidade que isto tem. Vocês podem ver que o fio certamente não vai petrovar a visão e, entre outras circunstâncias, vocês podem pensar que isto vai dificultar. E aqui está o LED. Isto aqui é a magia. Isto vai-vos ajudar muito em termos de disparar sem mira, entre outras circunstâncias. Não só disparar sem mira. No Call of Duty, certamente, em certas situações, vocês vão ficar sem miras e isto vai ajudar. Vou-vos mostrar como é que é a aplicação disto. Agora vou-vos mostrar melhor a colocação disto. Vocês podem colocar de várias maneiras. Eu acho que a melhor maneira vai ser ao contrário do que eu tinha explicado. Porquê? Não sei se vocês conseguem ver esta parte. Deixe-me só descolar. Esta parte aqui, certamente irá tapar um pouco o jogador, por isso, eu acho que é melhor que seja ao contrário. Acho que vocês vão conseguir ver melhor o jogador. Por isso, acho que é essencial. E eu acho que é melhor também vocês colocarem primeiro esta ventosa. Aconselho a pôr um pouco de água para esticolar. Agora vou-vos mostrar a fazer mira. Mas vou fazer mira. E vai ser aqui. Ops. Aqui será o sítio. Depois é só puxarem o sítio ou o fio. E está ok. Para que consigam ver direito. É só fazer mira. Está no sítio. Agora vou-vos mostrar a capacidade que isto pode ter. Desculou-se. Normal. Preciso pôr um pouco de água. Agora vou-vos mostrar certas capacidades que isto tem. Como podem ver, vocês conseguem ver melhor o álbum. Isto depende do gosto que vocês têm. Este redout serve para visualizar melhor. Sem mira. É essencial para matar certos gajos. Se estiver muito perto. Vocês apontam. Isto vai-vos ajudar. E vocês vão conseguir treinar os tiros sem mira. Isto aqui não é para toda a gente. Certamente vai haver pessoas que vão enviar. E... Esta nova Tatch. Nós podemos dar a Tatch ao nosso nível de jogo. Ok. Pergunta. Podem perguntar. Espero que tenham gostar de isto. Isto aqui vai melhorar muito o vosso jogo. Podem ver. Fazer mira também. Ajuda. Fica o vosso novo redout. Ajuda. 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 Ajuda.